É galera, não é um clickbait, eu sei que vocês já estão acostumados a ver vídeos no YouTube de Pô, vai acabar o canal, que cara babaca, tá insatisfeito com as visualizações A gente tem muita coisa pra conversar nesse vídeo, eu quero explicar pra vocês o que que tá acontecendo, vem comigo Solve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Sim galera, formato como vocês conhecem, tudo aqui tá passando por mudanças Algumas pessoas vão falar, pô, sério cara, pô, eu curtia tanto E outras vão falar, uau, o que que tá acontecendo com esse cara? Antes de mais nada, vale lembrar que tá acabando a Black November do Alabama e só esse ano Eu estou sorteando duas guitarras da Gima Six Mart, dois amplificadores da Voz Storm e 24 jogos de corda Elixir Pra quem comprar o Alabama Pack, único link na descrição Enfim, vamos lá, galera, o que que tá acontecendo? A ideia é a gente trocar o que é o canal Podemos fazer de forma híbrida, podemos fazer de forma única Isso a gente vai ver juntos aí com o decorrer da carruagem Mas por hora, a notícia não é ruim, a notícia é maravilhosa porque A gente vai tá começando um podcast, mano Eu estou aqui com o Alec Vocês conhecem esse irmãozão que veio aqui várias vezes falar de quadcórtex, equipamento de uma forma geral É um técnico, produtor, guitarrista, um cara maravilhoso, o Alec E a gente teve... a gente não, o Alec teve essa ideia Eu só abracei, mas a ideia foi toda dele De fazer esse podcast Então vocês estão vendo aí de primeira mão um dos ângulos que será o ângulo oficial desse podcast E olha isso que a gente tá achando lindo Ó, 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 ó Os nossos braços aqui Eles viram pra todos os lados Olha que bonito Então estamos usando o nosso mic convencional Porque a ideia era enganar vocês, ó Mas no podcast a gente vai ter esses microfones Então serão dois espaços aqui desse lado Pra mim e pro Alec, provavelmente, aqui desse lado E dois espaços do lado de lá para dois convidados Mas não fica só aí Ah, tem que ter mais, tem que ter mais Galera, é o seguinte, ó A gente procurou uma forma de trazer vocês colados junto com a gente De uma forma única aqui pra esse podcast Então pra isso nós preparamos Vocês vão olhar agora por esse ângulo de novo aqui Eu fiz um ângulo aqui, ó, meio cortado, tá? Mas vocês conseguem ver que aqui no fundo está o Sheldon E no Sheldon vai acontecer o seguinte Vamos ter também convidados especiais aqui no Sheldon Mas também vamos escolher entre alunos Entre membros aqui do canal Nós vamos escolher pra vocês mandarem perguntas Ou até mesmo participar, né? Olha, que em, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, 15 minutos A gente pode fazer os esquemas E se você for um convidado daqui do Brasil Ou fora do Brasil Ou fora do Brasil A gente pode colocar você lá Cara, olha que legal, mano Então não é só o artista, cara Eu posso estar conversando com o Ardanui aqui E ter você trocando uma ideia ao vivo, cara Tem até um recado pra vocês aqui Aê, mano, então a ideia vai ser ter você aqui sendo entrevistado também Conversando com a gente Ou até mesmo perguntas gravadas E aí nós vamos escolher essas perguntas Entre, como eu falei Alunos dos nossos cursos Os membros aqui do canal E isso tudo a gente vai conversando e vai direcionando Então, por hora Deixa nos comentários Quem que você quer que a gente traga aqui Só que assim, Alec Não vai ser um programa de entrevista Ah, como que você começou Quem você se inspira Eu acho que vai ser um nível diferenciado aqui Eu acho que a gente vai pegar em calos ali Vai ser engraçado, curioso e interessante E perigoso E perigoso Bom, Alec Que prazer estar com você nesse projeto Vai ser animal Vai ser animal Eu tenho certeza que vocês vão curtir Compartilhem esse vídeo Porque vai ser pelo engajamento dele Que a gente vai entender se vocês vão curtir realmente Um podcast aqui ou não, tá? Uma outra coisa pra gente conversar Como eu falei, a questão da forma híbrida As poucas pessoas que já sabem sobre o podcast Me sugeriu de não parar com os vídeos como eram Ou seja, ter o canal é de uma forma híbrida Ou seja, ter o canal que você gosta Que você já é inscrito E também acrescentar aí Entrevistas e bate-papo com pessoas De uma forma diferente de tudo que você viu Até hoje na internet Então deixa nos comentários também O que que você acha E eu vou abrir uma enquete também Lá no meu Instagram Se você não segue Maurício Alabama Alec Eu não sei falar o teu sobrenome direito, cara Rigueto Rigueto Só que se você lê o Rigueto Você vai ver que é treta pra falar Rigueto Eu preciso mudar isso urgente, cara Galera Obrigado pelo carinho A gente se vê na próxima Obrigado pelo like Esperem Porque o bagulho Vai ser nervoso aqui, velho Vai ser nervoso aqui, velho